Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar, daqui a pouco o Caio para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times. Conta com um grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo. Viu e abre para ele. Chega bem de ladrão ali. Bola esticada. Dá até para bater no gol. O show do intervalo já está em campo. Agora, depois do encerramento do primeiro tempo, assim foi a primeira etapa. 0 a 0 o primeiro tempo, ninguém está vencendo. O show do intervalo volta daqui a pouco e tem boas atrações para você conferir. Futebol na Globo, aqui é emoção. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Na hora do passe, foi infeliz. Olha que boa troca de passes, olha. Manda para frente, arma a correria. Faz a bola esticada. Ela foi desviada em escampeio. O Kleber, sabe o que eu estou mais gostando dos treinadores? Eles estão com mais coragem de ganhar do que com medo de perder. Isso é essencial para uma partida ser bem jogada. Afasta, joga para longe. Arrebessa lateral. Tocou a bola para fora, arremesso lateral. Agora o posto mal feito. Vai começar tudo outra vez, no campo de defesa. Aí o árbitro apita. Fim de jogo. Tocou oig. Vamos lá.